Esse Nike não é R$400, eu preciso que esse Nike seja R$150. E aí o vendedor fala, então eu vou levar lá para dentro e já volto. Liga para a Nike, oi Nike, você não pode diminuir um pouco esse tênis aqui porque essa pessoa não pode pagar R$150. Só para eu fechar essa venda. Aí ela simplesmente fala assim, é, você é R$400, mas eu posso parcelar em R$12 para você. Ela viabilizou que todo mundo tivesse acesso àquilo. Isso é uma coisa que, por exemplo, quando no casamento, principalmente, eu cobrava R$4, hoje eu cobro R$7, mas a gente fala, você pode cobrar R$12, tem gente cobrando R$11, tem gente cobrando R$9. Eu falo, mano, eu entendi que esse valor é justo pelo que eu faço. Poderia cobrar mais? Poderia. Mas para mim é justo, é o justo. Ah, mas eu só tenho R$3, então não vai dar para você fazer aqui. Entendeu? Mas voltando a falar disso antes da valorização. Porque quando eu diminuía o valor, eu diminuía o Tiago. Sim. Mano, vocês fizeram uma coisa por mim que eu acho que poucas pessoas fariam. Vocês acreditaram muito no que eu falei. Eu tenho uma galera por trás de mim que acreditou muito quando eu falava assim, Tiago, vamos fazer isso por R$200, porque a gente vai chegar no de R$400. Sim. E aí a gente ia lá, fazia o de R$200, chegava no de R$400. A gente conseguiu chegar no de R$400. Sim. Eu sei que quando chegou a hora que eu ganhava para pagar R$400, eu podia falar, putz, mas agora que eu ia ganhar o dinheiro, eu falei, não, eu prometi R$400. Eu tive caráter como todo mundo teve de se envolver. Então assim, mano, quando a gente fala, quando vocês acreditavam no que foi todo mundo, mano, todo mundo que entrou comigo. O meu trabalho foi crescendo e a gente cresceu todo mundo os seus valores. Todo mundo pôde, a gente foi meio que uma comunidade. Tipo assim, mano, você tem isso. Câmera, a gente não... Lembra da 6D? Mano, quando a gente vai ter uma 6D? Vai demorar. Mano, pega os cheques aqui dos clientes, tapa o cara lá e a gente vai recuperando o dinheiro. É isso. E a gente fez isso. Então tipo assim, era hora de comprar a sua câmera. Então eu peguei a reserva que a gente tinha no Instagram. A gente estava numa construção entre comunidades, né? E que faltava a câmera para o Tiago. E todo mundo tinha uma full frame e o Tiago não tinha. Entendeu? Só que assim, para onde a gente está indo? Quais são essas pessoas que estão no íntimo indo com a gente? A gente tem realmente pessoas que estão no íntimo com a gente indo para esse...